A cidade de Santa Quitéria vive praticamente ou evidentemente um dia bastante especial com a implantação da Ronda do Quarteirão à Polícia da Boa Vizinhança. E você vai acompanhar a nossa equipe de reportagem, esteve no local e você vai acompanhar agora todas as inaugurações e evidentemente a entrega das viaturas à população de Santa Quitéria. A sociedade agora pode dormir tranquila porque são 18 homens, dois carros novos rondando a cidade de Santa Quitéria agora, né? Exatamente, é 24 horas. Nós temos duas caminhonetas zero quilômetro, duas Hilux, divididas em duas áreas, em bairros diferentes, uma linha que cobre uma parte de Santa Quitéria e outra parte. E cada uma na sua área, área 1, área 2, dividida em duas viaturas Hilux. Eu tenho certeza que a partir de hoje a gente vai dormir mais sossegada, a nossa família vai dormir mais sossegada. Isso aí é muito importante para Santa Quitéria. Exatamente, mais ou menos, há 36 dias nós estávamos lá na secretaria que ainda não existia nenhum momento ainda de implantação. E aí nós recebemos a autorização do governador, autorizando ao coronel Bezerra, secretário de segurança, a implantação do Ronda do Quarteirão em Santa Quitéria. E aí nós, nesse momento em diante, nós começamos a trabalhar, você vê, por força de um trabalho que a gente reformou totalmente a companhia que onde se instala a polícia militar no município de Santa Quitéria, com o capitão Timóteo. E aí nós reformamos, ampliamos e fizemos um local adequado para que a gente recebesse esses 18 policiais que a partir de agora vão fazer a segurança do município de Santa Quitéria. Vai reforçar a segurança do município de Santa Quitéria, porque aqui nós já temos a polícia militar, temos o pró-cidadania, temos a polícia civil, temos o DEMUTAM, temos o Ronda Escolar. São todas ações voltadas para a segurança do nosso município. E aí, se Deus quiser, vamos criar, logo botar um projeto para a Câmara Municipal de Santa Quitéria, criando a Secretaria Municipal de Segurança, para que a gente possa juntar todo esse efetivo de todas essas forças policiais de Santa Quitéria, para que a gente possa ter um comando, que a gente possa acompanhar todos eles, para que a gente possa fazer segurança no nosso município de Santa Quitéria. Isso é uma necessidade enorme. Há muitos anos, Santa Quitéria necessitava e necessita dessa parte de segurança do nosso município. A gente tem que agradecer ao Coronel Alencar, que está aqui também, que é o chefe da Ronda do Estado do Ceará, ao Coronel Bezerra, ao Cid Gomes, ao Tim Gomes, nosso deputado também, que mediu o esforço em busca do nosso governador de trazer mais esse efetivo para Santa Quitéria, trazer mais um equipamento para o município de Santa Quitéria, como tem muitos outros mais, que é uma escola profissional que vem, é um calçamento que está se conseguindo, é um asfalto também que está se conseguindo no município de Santa Quitéria. Então, a gente tem só que agradecer aos esforços desses políticos de Santa Quitéria, agradecer à população de Santa Quitéria pelo trabalho, pelo carinho que tem recebido esse equipamento, tem recebido esses policiais, a gente só tem de agradecer. São duas viaturas, zero quilômetro, mais 18 policiais. E menos de 40 dias da solicitação que o senhor fez junto ao governador. Isso realmente lava a alma, não? Exatamente. São 40 dias mesmo, 39 dias. Foi no dia 17 de março que o governador autorizou, que o Tim foi em audiência lá e o governador autorizou, ligou para o secretário e autorizou. E aí, realmente, em 39 dias, está sendo implantada. Isso é um sonho que muitas das pessoas que participaram daquela reunião junto com o secretário, muitas delas não acreditavam. Eu acredito porque eu sei do compromisso do nosso governador de melhorar esse estado do Ceará, de melhorar a nossa Santa Quitéria. Eu sei desse compromisso, eu sei da sua capacidade e também da capacidade do nosso secretário de trabalhar, do nosso deputado Tim Gombi também, de trabalhar incansavelmente pelo município de Santa Quitéria, como os nossos vereadores também têm nos ajudado, como a nossa administração, através de todas as nossas secretarias, tem ajudado bastante esse município a crescer, a ser uma Santa Quitéria diferente, uma Santa Quitéria de paz, uma Santa Quitéria de desenvolvimento, para que a gente possa ter uma comunidade feliz, que a gente possa ter um cidadão morando na nossa cidade, feliz e alegre e em paz. O que o senhor acha da implantação do Arronda do Quarteirão aqui em Santa Quitéria? Tá bom, beleza. Porque nós estamos precisando de policial. E nós vamos precisar da Arronda mesmo. O que o senhor acha da implantação do Arronda do Quarteirão aqui em Santa Quitéria? Eu acho de grande importância, né, que vai melhorar a segurança da população de Santa Quitéria. Valeu a pena esse sacrifício? Creio que sim. Eu sou nova aqui na cidade, mas eu acho que vai melhorar bastante. O que você achou? Bom, como amiga aqui do lado, eu também sou nova aqui em Santa Quitéria, mas vindo de uma cidade que já tem esse serviço, eu acho que vai melhorar em muita segurança. A sociedade agora pode ficar tranquila? Creio eu que sim. O que o senhor acha da implantação do Arronda do Quarteirão aqui? Eu acho muito bom. Eu acho maravilhoso. Santa Quitéria tá precisando desse tipo de coisa mesmo. Acho que é muito importante, porque o que vem acontecendo aqui no município de Santa Quitéria tá precisando da Arronda do Quarteirão. E eu dou os parabéns ao governador do estado, os parabéns ao secretário de segurança pública, viu? O povo de Santa Quitéria, o prefeito, o professor que enganjou na vinda dessa equipe, a Arronda do Quarteirão, porque vai amenizar muita situação. A sociedade de Santa Quitéria agora tá mais tranquila com a Arronda do Quarteirão? Não, não resta minordura, tá tranquila, porque só quem ganha é a sociedade de Santa Quitéria. Eu espero que Deus ilumine, passa a parte de cada homem desse que vem trabalhar a benefício da segurança de Santa Quitéria. Padre Nery, como é que o senhor avalia hoje a Santa Quitéria recebendo o programa Arronda do Quarteirão? Como é que o senhor se sente? Primeiro a gente cumprimenta, né, os que nos acompanham, os que nos escutam, e uma deferência ao respeito dos trabalhos, da comunicação. Hoje, na verdade, é um dia celebrativo. É o resultado de uma luta que se travou, conquistas que se fez, e hoje a gente vem de maneira honrosa celebrar em praça pública o fruto de uma reunião que a gente teve lá com o secretário de segurança. Valeu muito a pena, valeu muito a pena na seguinte perspectiva, aqui é um primeiro passo. É evidente que a gente vai dar a outros, a gente vai fazer de tudo para que Santa Quitéria seja uma cidade assistida e que nós tenhamos segurança. Como é que o senhor vê a implantação do Roda do Quarteirão aqui na cidade de Santa Quitéria? Chegou na hora. A violência em Santa Quitéria não tinha mais condições de a gente aguentar. E no esforço concentrado da classe política e da sociedade secretária como um todo, que foi a Votalesa pleitear esse pleito de maior segurança dentro do município, levou a esse resultado. Eu estive com o governador e o governador de pronto mudou a condição de 50 mil habitantes para 40 mil habitantes para atender o Rua do Quarteirão, em função de atender a Santa Quitéria. Então, e por esse motivo, é que o governador hoje está implantando com esforço muito forte o nosso querido Coronel Bezerra. Está implantando agora o Rua do Quarteirão com duas viaturas e 18 homens para somar as outras ações aqui de segurança para dar maior segurança à nossa população de Santa Quitéria. É importante agradecer ao nosso governador por essa medida justa e também parabenizar a população de Santa Quitéria por ter grandes valores na política e na sociedade que conquistou esse feito. É mais um trabalho reconhecido pelo povo, né? Mais um trabalho do governo reconhecido pelo povo. Bom, tem que ser porque realmente há necessidade. O governo tem o dever de dar segurança à população e esse dever está demorando por causa da condição que tinha de 50 mil habitantes, mas agora baixou para 40 e chegou e vai valer a pena. A implantação do Ronda do Quarteirão aqui na cidade de Santa Quitéria, como é que o senhor analisa isso aí? Como é que o senhor vê isso para a população? Uma grande conquista para a população de Santa Quitéria. O Ronda do Quarteirão é um programa de governo que tem uma filosofia eminentemente comunitária, uma polícia de aproximação com o povo, com a comunidade, onde nós temos a polícia, a tecnologia e a comunidade, que é o tripé que sustenta o Ronda do Quarteirão. E aqui viemos para fazer essa polícia comunitária, mas também enfrentar os crimes de homicídio, enfrentar a poluição sonora, o tráfico de armas e de drogas. Todas as viaturas têm oito homens na sua composição, é claro, e se revezando diariamente, dois homens por turno, 24 horas de serviço. Dentro dela nós temos um telefone que poderá atender a população. A população poderá ligar diretamente para esses dois números e os policiais atenderão e darão a resposta que a sociedade precisa. Patrulhamento 24 horas. Patrulhamento ostensivo e preventivo 24 horas. Quer dizer que a comunidade de Santa Quitéria pode estar tranquila com relação à bandidagem. A bandidagem agora vai ter que errar um outro lugar. Com certeza, por mais que sejamos comunitários, mas também somos repressivos na hora ideal. Vamos trabalhar para prevenir. Agora, a sociedade tem que cooperar, denunciando a polícia militar, ao Ronda do Quarteirão aqui de Santa Quitéria, condutas suspeitas, que nós iremos intensificar as abordagens policiais, aqueles indivíduos que estejam, por exemplo, em frente a bancos, normalmente utilizam a moto como rota de fuga, na maioria absoluta das vezes. E essas pessoas, é claro, em frente a um banco de capacete, esperando o que, eu não sei, serão abordados, e se realmente estiverem armados ou mal intencionados, serão presos. Mais uma ação do governo Cid Gomes. Agora inaugurando a polícia da vizinhança, que é a Ronda do Quarteirão aqui da cidade de Santa Quitéria. Como é que você analisa isso? Eu imagino, e como eu falei agora há pouco, que isso representará realmente um divisor de águas nas condições de segurança pública aqui do município. Na realidade, além de um efetivo policial, que vai trabalhar na prevenção do crime, Santa Quitéria hoje recebe um efetivo de agentes sociais. São pessoas que vão, a partir desse momento, além de fazer o policiamento ostensivo da cidade, vão provocar a interação da comunidade com a polícia. E isso sim, é que eu acho que é uma vacina contra a insegurança. Porque a partir do momento em que a polícia passar a interagir com o povo, passar a receber as informações, e olhar, olhando olho no olho, ver o anseio de cada um, deverá tomar a providência em cima disso, e a condição de segurança pública, aumentar da segurança pública, a sensação de segurança efetiva aumentará no povo de Santa Quitéria. Olha, para você ter uma ideia, o governador recomenda pessoalmente, e me recomendou pessoalmente um olhar absolutamente voltado como primordial para os municípios do interior cearense. E é isso que está acontecendo neste momento com o Ronda do Quarteirão de Santa Quitéria.